Eu preciso de uma ordem, Luiz. É voz, é guitarra, é pedaleira, é cara. Que estragos cê fez lá na minha casa? Que estragos cê fez lá na minha rua? Garota, toma a tenência. Garota, põe pra jogo. O que cê deu aqui na minha cara? Que milagre que cê fez com as duas mães? Cuidado, o farol tá aceso. Cuidado, a área tá enchendo. Suas pernas cruzadas, suas pernas abertas. Boca lacrada, sua boca aberta. Seu corpo fechado, seu corpo por perto. Cê fez lá na minha casa? Que sucesso que cê fez lá na minha casa? Maluca, quero repeteco. Maluca, eu tô na tua porta. Suas pernas cruzadas, suas pernas abertas. Suas pernas abertas, boca lacrada. Sua boca aberta, seu corpo fechado. Sua boca aberta, seu corpo por perto. Uuuh, uuuuuh. Tesa autora te ta 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 ta. Molha, 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 molha Suas pernas cruzadas, suas pernas abertas Boca lacrada, sua boca aberta Seu corpo fechado, seu corpo puberto Que sucesso que cê fez lá na minha casa? Que sucesso que cê fez lá na minha cama? Maluca, quero repeteco Maluca, eu tô na tua porta Molha 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 Desa, 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 desa Foi quase? Foi quase! Obrigado.